Oi pessoal, hoje eu vou contar o que aconteceu comigo e a baratinha. Espero que vocês gostem. Eu achei uma casa que estava cheia de brasileiros. Foi nada, mas aconteceu um acidente. Eu estava vendo que a minha nova deu 14 anos. Aí, uma baratinha não vai assustar nem quem é meu aniversário, não é? Eu tentei me esconder para eu entrar no bolo e quando eu comecei, aparecia a baratinha. Mas a menina me achou. Aí eu estava correndo, né? Morri. Fui pular até de uma montanha. E a pobre baratinha não estava conseguindo subir porque a sua casa era muito pesada. Porque ela queria entrar no bolo, porque ela estava faminta. Aí a baratinha, quando ela ia embora, ela só se foi até outra casa. Aí ela foi esmiotar o que estava acontecendo para ver se ela podia entrar no bolo. A baratinha tentou entrar pela garagem, mas não conseguiu. E ela foi pela porta da frente. O que é isso, meu filho? Calma. A baratinha viu com seus olhos tão lindos o bolo ali. E ela queria entrar na casa. A baratinha medrosa e tentou e conseguiu entrar. Ela correu, correu na lareira para ver se a filha dela não pegasse, não encontrasse ela de novo. Mas a menininha achou a baratinha e quando ela viu, ela ia trazer para a mãe dela, para ela matar a baratinha. A baratinha, como não é burra, ela transportou na frente da casa dela e ficou só vigiando. A baratinha viu que a mãe estava procurando e estava achando que a menininha estava noida. Mas quando ela olhou para a senhora, ela viu a baratinha e saiu para fora para banir. A menininha estava fazendo bullying com a baratinha, contada a música que a baratinha não gosta. A barata diz que tem cedo saia de piloto Me tirada barata e eu laquei na p 싶은 Rá 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 Eu estou abandonado na baía capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Mas a mãe da menininha não gostou disso E baneu a baratinha A baratinha chorou Coitadinha E a menininha do mesmo jeito Falou naquela música horrível A barata diz que tem Esse só é de piló É mentira da barata Eu até botei na sol A baratinha ficou triste Mas não desistiu da comidinha dela A baratinha foi pra casa da menina de novo Porque ela queria esse bolo A baratinha viu que só tinha uma pessoa na festa E ela queria comer aquele bolo A mãe viu aquela baratinha de novo Só olhou e depois Saiu de perto A baratinha só queria fazer Amizade da menininha Só pra comer um bolo Mas não A menina pisou na baratinha E a baratinha caiu E perdeu uma das suas perninhas Baratinha Barata nojenta Barata nojenta Disse a menina Aí a barata tive uma ideia Em vez de comer bolo É comer carne de humano Igual ZT Cérebro de humano Correu atrás pela sua primeira vítima Correu atrás pela sua primeira vítima E ainda a vítima falou bem assim ó O que é isso? É o diabo Mas a baratinha correu atrás dela Disse a menina Me ilude Maratinha perdeu ela de vista Maratinha encontrou Um moço muito escovido Que podia ter a transportar Ele gosta Hã? Maratinha Amigos Maratinha encontrou A menina que estava perseguindo A menina disse o seguinte Oi Maratinha Oi Que força A maratinha não gostou Porque a própria refeição dela Estava chamando ela de feia E matou a refeição dela Um dos humanos Deu a baratinha matando E a humana foi ajudar a menininha A humana tentou matar a baratinha Mas a humana pegou a arma dela E tentou matar a humana O que é isso meu filho Baratinha estava cansada Então rastejou atrás da humana A humana Mas a humana Pisou na baratinha E a baratinha sangrou É a segunda pegada que ela levou hoje É a segunda pegada que ela levou hoje Eu acho top pessoas assim Eu acho top pessoas assim E a baratinha Mas a humana E a baratinha E a baratinha Escolar a humana E a baratinha E uma Eu vou fazer a humana Você quer ser minha amiga? Tá! Baratinha comeu, comeu bolo, comeu McDonald's, mas ela pediu para a minha dela para elas brincarem. Baratinha depois de brincar perguntou se a amiga dela gostava de arroz, a amiga dela falou sim. Aí a Baratinha falou. Eu tenho muitas, você quer ver? Sim! Baratinha levou ela para ver todas as armas que ela tinha, mas aconteceu um acidente muito, 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 muito grave. Baratinha mandou a amiga dela atirar, mas a Baratinha entrou na frente e levou um tiro. A amiga dela chamou a mãe dela que era médica e foram para o hospital. Tchau! 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 E a garotinha vai me ver, comenta aí embaixo. E se você gostou de fazer isso aqui é só comenta aí embaixo nesse muito chuva de like.